Olha como a minha laranjeira amanheceu, que coisa linda, flores, 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 carregou, carregando, gente, que coisa linda, daqui já é as que vingaram, as laranjinhas, olha como tá a pioca, olha como tá gente, de fruto, meu pezinho de laranja, olha aí gente, como tá encaixopado, eu nunca tinha botado esse tampo, a notícia boa, vocês querem ver, é com tampo, ela é pequenininha, pequena, a notícia que eu dou pra vocês é que ela tá ainda no saco, tá no mudeio definitivo, tá no saco aqui ó, como ela mesmo, ó, como ela, tá vendo, isso aqui não é montagem não, é meus pés de planta que tão tudo ainda no, ó o galinho baixinho aqui, cheio de flor, tá vendo, ela é pequenininha, tá aqui no vaso, elas tão todas lindas, 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 meu pomar aqui tá, coisa linda, as alporquias, umas cachopas de limão que as alporquias bota, isso aqui é o porquias, tirado de galho, isso aqui você vai encontrar aqui, na nossa residência, isso aqui é pra ir lá por seito, meu nome do seito, Lela, por seito, manain, olha que coisa linda, coisa linda, ali tem a flor do meu jardim, o principal é Deus, o segundo é ela, aí, olha que coisa linda, esses alporquias aqui, é outro pé do alporquias, olha como, olha como é que fica gente, olha como é que tá de flores, olha como tá coisa linda, nós estamos, olha outra notícia boa pra vocês, nessa filmagem aqui diferente, sabe o que é isso aqui, quem ainda não conhece, isso aqui é um vaso, olha, o que que é Fábio, aí Fábio, esse aí é o herdeiro daqui, olha, é o molhador de planta, ele que cuida aqui das minhas plantas, olha aí que é jabuticaba gente, pezinho, esse pezinho, olha o tamanho dessa jabuticaba, já é a sétima vez que ela, sétima vez que essa jabuticaba bota, essa vez ela botou, não botou muito, 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 olha, ela começa a botar aqui do pé, olha, do pé, aí vai, vai botando, olha como tá o porquia, isso aqui é coisa linda, é coisa maravilhosa, meu pé de acerola, como tá, eu fiz uma pouda nele, depois que pouda ele arreia assim, olha como é que ele tá agora, agora é que ele tá botando, o tamanho das bitelonas aí, olha a qualidade dessas acerolas aí, se você tem um pé de acerola desse aí, você tem que cuidar, tem que poudar, tem que deixar adubado, ali é minhas comportagem lá por fundo, cheio de comportagem, meu pé de manga palma que eu enxertei, já comecei a enxertar, esse aqui é o enxerto que a gente fez, graças a Deus, olha, eu enxertei que maravilha como tá, ele tá lindo meu pé, esse abacateiro aqui também, é enxerto, nós enxertamos, aqui olha a marca do enxerto, não sei se dá pra perceber, bem aqui o enxerto, olha como ele tá brotando, coisa linda esse abacateiro, não sei se esse ano aí ele já bota, e é isso aí, o vídeo não fica mais comprido, são vezes quando nós estamos postando os vídeos aí do nosso pomazinho, tem planta, todas essas plantas estão no vaso, quase todas estão botando, aqui a gente, a gente tenta fazer da maneira melhor pra ela ficar boa. ele não pode, porque ele só... né? Tchau.